E aí seus mitos, beleza? Hoje nós viemos aqui pra ver as 20 transformações de Shin Sonic no Roblox. Nessa primeira transformação aqui, o Sonic tá todo certinho com ele, não tá nada assustador. E a mesma coisa é pro Tails, galera. Ele também não foi contaminado pelo Shin Sonic ainda. Agora, galera, a segunda transformação já parece que tá ficando muito mais assustador. Ó, mano, olha pra isso. Já começou, Sonic X. Galera, olha só pra esse lugar que é assustador. Vamos entrar aqui nessa sala. Mano, olha pra isso. Eu não quero entrar aqui, cara. Como assim? Tava tudo fofinho até agora. O Sonic tava direitinho, o Tails também. Tá, mas pera, aqui parece que não vai ser tão assustador assim, não. Olha só que Sonic bonitinho. Eu retiro o que eu disse. Ah, tá excelente. Vamos escolher esse Tails aqui, gente. Mano, que rezada é essa? Na compra de Robux, surge o código do do Meteiro com zero no final. Assim você vai estar me apoiando. Valeu, mitos. Ato 1. O vale. Olha só que bonitinho, gente, o Tails. Mano, eu não tô gostando muito dessa música de fundo não, hein. Parece que o nosso objetivo é só andar em uma linha reta. Por enquanto tá tudo bem. Mas não vai acontecer nada. Mano, o Tails tá sozinho, que dó. Não. Galera, o que que é isso? Por que que começou a aparecer um monte daqueles bichinhos mortos? Ah, não, gente. Aí que tá começando o Sonic Tintake e ia ficar assustador. Ele começou a descobrir que ele gosta de comer esses bichinhos fofinhos. Ah, mano, olha só pra isso. Eu espero que eu não encontre ele agora. Para, o que que tá acontecendo? Tem um monte de corpo desses bichinhos no chão. A música parou. O que que tá acontecendo? Ué, voltou ao normal? Ah, não, galera. Olha o Sonic aí! Não, não, não. Tails, não vai aí, Tails. Esse Sonic não tá normal, Tails. Meu Deus, olha só pra isso. Hello, você quer brincar comigo? Não, eu não quero brincar com você. Eu definitivamente não quero brincar com você, Sonic. Esconde, esconde. Ah, não, mano. Nem vem, cara. Que lugar é esse que a gente tá agora? Eu não quero brincar de esconde, esconde com você, Sonic. Mano, o que que tá acontecendo, galera? Olha o Sonic! Ah, não. Ah, não! Ele tá começando a me perseguir! Não! Corre, Tails! Corre, Tails! Corre! Não, 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 não. Galera, isso não tá legal, isso não tá legal. Corre, Tails! Por que que ele tá conseguindo chegar mais perto? Corre mais rápido, Tails! Não, Tails, não! Mano, não, 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 não. Galera! Ah, não, não me diz que o Tails foi contaminado agora, gente. Você é muito devagar, quer tentar de novo? É, galera, o Tails já se foi. E ele ficou contaminado! Agora vamos descobrir qual que é a próxima transformação do Shin Sonic. Mano, como assim? Tava tudo macabro até então. E agora? Que lugar é esse? Eu posso escolher um dos Sonics. Olha só, que massa! E tem até um Sonic babão azul aqui, é sério isso? Tá, mas tem um portal aqui. Vamos entrar aqui dentro pra ver. Pera, a gente tá no elevador de Sonic! Até então não tem nada de assustador, só tá divertido. Olha sobre essas caras. Ah, não, mano, começou. O que que é isso? Olha o Sonic preso aqui dentro. Ah, meu Deus do céu, mas você tava mais assustadora antes, Sonic. E o que que é esse bicho voando? Mano, eu nunca vou aguentar essa cara do Sonic, cara. Olha pra isso. Take care, rápido! Ó, galera, agora que parece que é um minigame de Sonic. E o que que é esse cara voando? Ah, não, mano, que eu caí. Ignora isso, gente, por favor. Mitos, vocês podem deixar o like no vídeo? Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem. Tá, e agora? Debaixo da água? O que que tá acontecendo? A gente tem que arrumar! A gente não pode afogar, galera! Senão a gente vai virar o Sonic X! É assim que o Sonic vira malvado, não é? Tá, a gente tem que arrumar essas coisas, vai, arruma! A gente conseguiu sobreviver, boa. Até que não foi tão difícil. Que essa coisa se movendo em nossa direção é uma pedra gigante! Calma, mas é só ficar aqui desse lado, não é? Tá, foi mais fácil do que eu esperava. É, aqui nós não conseguimos encontrar muitas informações do Shin Sonic. Só esse bicho aqui com o braço bugadaço. Então, bora pro próximo jogo. Você não me dá medo, senhor. Você... Tá, bora pro próximo jogo. Mano, olha só pra isso! Já começou a ficar tudo assustador, galera. Homem dos ovos, o que que é isso? É o Eggman! E olha, gente, aqui nós conseguimos virar o modo X dos personagens. Olha só pra isso! E ele consegue ficar bem assustador. Tá, mas não é pra ver o Eggman que a gente tá aqui, né? Então, bora pegar o Sonic assustador. Ó, aqui nós temos a forma do Sonic bonitinho, tudo certo. Só que isso não dura por muito tempo, galera. Olha só pra esse Sonic já! Olha o sorriso! Hello, moto! E, galera, aqui nós conseguimos assustar as pessoas. Porque nós conseguimos ficar invisível e ficar fazendo... Perto delas! Olha só pra isso! A gente tá aqui nesse mapa, tudo feliz, tudo bonitinho. Enquanto eu fico invisível. E olha só, já começa a ficar todo assustador depois que a gente passa dessa marca. E por que que tá todo mundo reunido aqui? Como a pessoa conseguiu dar um susto nesse Tails aqui? Eu vou te contaminar, Tails! Você vai virar a Shin Sonic comigo! Será que você ia tomar um susto, gente? Mano, o Eggman dá um tiro! O que que é isso, rapaz? Mano, aqui consegue ficar mais assustador ainda. Galera, olha pra esse lugar! E aqui nós temos esse lugar todo pegando fogo. É como se fosse o esconde-esconde. É, só que dessa vez nós somos monstros, então não tem nada a temer. Mas, cara, que lugar é esse? Tem até lugar pra se esconder aqui. Meu, e o que que tem aqui embaixo? A gente só continua indo cada vez mais fundo nesse lugar e ele vai ficando cada vez mais assustador. É, galera, esse daqui já ficou muito mais assustador. Só que agora vamos para a versão final do Shin Sonic. É aqui que as coisas começam a ficar assustador. A gente vai ter esse Shin Sonic aqui, que já é muito macabro. Olha só pra esse bicho, que coisa mais feia. E a gente vai ficando cada vez maior e mais assustador. Mano, olha só pra gente, que bicho feio. Parece que aqui na frente tem uma outra transformação. Ih, meu Deus do céu, que coisa mais feia. A gente vira uma espécie de Shin Sonic, só que com a boca super aberta. Olha só pra isso. Eu vou te devorar, Samuca. Tá, ele também virou o Shin Sonic. Disse daí eu não gostei, não. Calma aí. Batalha de Shin Sonics. Vem então, Samuca. Oi, quero me dar um abraço. Am, am, am. Mano, eu consigo literalmente devorar uma pessoa. Olha só pra isso. Volta aqui, cara. Eu vou te pegar. Espera aí. Aqui eu vou ter outra transformação, mas... Que transformação que vai ser essa? Meu Deus do céu, galera. Olha só o Sonic tintei, porque eu me tornei. Esse bicho é gigante. Olha o tamanho do pulo dele. Meu Deus, que coisa mais feia isso, gente. Dá até pra ver a boca se mexendo aqui dentro. Caraca, que bicho mais feio, galera. Mas ele é super assustador. Ô, amiguinho. Vem cá, que eu vou te dar uma mordidinha. Mano, eu dei um chutão nele, coitado. Ele é sabo. E é, galera. Essa daqui é a versão final do Sonic Shin Tapes. Que bicho mais feio. Mas então é isso. Muito obrigada que assistiu o vídeo até o final. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui.